Ao regressar de um rinho destruído Passou voando um catarinho Com suas asas quase sangrando Sua companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai canarinho Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura E hoje me faz sofrer como a ti Ai canarinho Ai canarinho Se eu pudesse voar E voar uma bombinha Eu voaria em busca de alguém Eu pediria as novas, eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar meu querido bem Voa, pompinha branca, voa Diga meu bem para voltar Diz que eu estou triste e chorando Pra não pra mais me abandonar Ai, 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 ai Voa, pompinha branca, voa Voa, pompinha branca, voa Diz que eu estou triste e chorando Pra nunca mais me abandonar Obrigado